Ínaro Música 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 Minna-san konnichiwa Brisha e-lones Yoroshiku oanegai-shibats Guru Guru Potato Mais uma mini comidinha lançamento aqui no Japão Mas o que é Guru Guru Para você ai que fica pedindo para o Japão nosso de cada dia ensinar o japonês Ative o seu sensor JNDCD e veja que nós ensinamos um pouquinho o japonês em todos os vídeos Guruguru é uma onomatopeia e significa isso ó Guruguru,guru,guru,guru,guru,guru,guru,guru,guru,guru,guru,guru,guru,guru,guru,guru,guru,guru,guru,guru Ficar girando Então Guruguru Poteto é uma batata assim ó, em formato espiral,guru,guru,guru,guru E bem comprida também ó, Nagai Poteto Na parte de trás da embalagem estão todas as instruções de como devemos fazer a nossa super batata em espiral E vamos precisar apenas de água Vai precisar da embalagem Prit? Eu acho que não, dessa vez não, parece que não Sei lá Vamos abrir Só três pacotinhos vieram Luga Veio um pacotinho grande amarelo,batata O pacotinho laranja pequeno Consomê palda Consomê é um caldo de galinha ou de carne, uma especialidade culinária francesa Uma sopa? Não sei E o pacotinho vermelhinho é o ketchup O ketchup Ah não, meu botinho já veio amassado Prit? Você que amassou Foi o pessoal do estoque Pessoal do estoque O pessoal Aqui está a embalagem toda bonitinha e vamos ter que cortar nas linhas aqui ó, nessa parte aqui É isso ai, vamos separar, vai Luga Como é que eu sabia a medida de água? A medida de água deve estar aqui, nas instruções da embalagem Falta dizer, veio uma colherzinha também Colherzinha ou é colherinha? Pode ser as duas coisas na norma da gramática portuguesa Número 1 Corta os tore todos ai Já cortando Tore é isso daqui, sabe? É embalagem, em japonês fala TORE Tá Cortamos o tore Agora no tore que tem o símbolo das... como é que chama? Florzinha O símbolo da florzinha, não Trevo de quatro flores Mas isso daqui não é um trevo de quatro flores Flores não Flores Até encasguei pra falar porque não existe trevo de quatro flores né Trevo de quatro folhas Lava para o brasileiro Precisamos colocar água até a marquinha de dentro É possível ver ai na filmagem Espero que sei Lá vai água até a marquinha Quase passei Opa Agora colocamos o conteúdo da embalagem da batata Todo dentro do botinho aqui que nós colocamos Mistura Tudo isso aqui nessa água aqui Parece batata? Parece O cheiro né Parece a batata não parece que é pó O legal é que o pó ficou por cima da água E não se misturou Agora vamos tentar misturar Tá virando um creminho O cheiro de batata agora ficou bom hein Devia ser batata moída mesmo Terminei de misturar Acho que tá bem homogêneo aqui a mistura Tá uma coisa só Vamos utilizar este cortinho aqui ó Para despejar aqui dentro Tipo massa de pedreiro ó Ai Eita Será que Ai Será Será que era pra fazer assim? Pensei que ele ia escorrer sozinho Tipo aqueles filmes Ai Peraí Vixe Maria Não era do jeito que eu tava esperando Na hora que eu tava colocando Eu fiquei com um pouco de medo Com receio de derramar Ou então não colocar a quantidade certa Mas depois que você distribui assim Você Uma balançada desse jeito aqui assim ó Que aí fica bonitinho ó Mostra assim rapidinho pra não cair Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Opa Pronto Eu acho que ficou bom Vamos colocar agora a batatinha no forno microondas Potência de 600 watts Um minuto One minute To midnight Vem a batatinha Ah Oh Oh Parece um bolo O que aconteceu? Isso que é batatinha mesmo? As batatinhas estão prontas Olha só que coisinha bonitinha que ficou Não ficou tanto assim porque eu não sei porque colou dentro do microondas aí ó Não sabe né? A próxima etapa agora nós vamos fazer o quechapo Que é o ketchup E também o pozinho consomé Na embalagem que tem a marca da estrelinha também tem um risquinho do lado interno Que é onde a gente vai colocar a água até ali até nessa marquinha E do coraçãozinho não tem marca de nada porque a gente só vai colocar o pozinho consomé Vou fazer o que envolve a água primeiro Priti Eu também Porque vai que espirra o derramando do lado vai estragar Quase coloquei muita água de novo Embalagem vermelha Nossa Nossa parece que eu coloquei ketchup no nariz agora Parece que já tá até temperado porque tem uns pontinhos pretos ó Deve ser um pouquinho de pimenta Nossa será pimenta? Não é ketchup Logan Tem um pouquinho de pimenta não tem? Tudo tem pimenta pra dar sabor Sei dessas artimanhas aí da produção Ai não sabe fazer derrama as coisas Tá bom eu não queria mesmo Nossa ficou bem espesso o caldo Não ficou não Ficou com cara de ketchup mesmo Deixa eu ver Oh é os olhos estão iguaizinhos Meu ketchup está pronto Deixa eu tirar a colher aqui para não tombar né Priti É Agora é só despejar o pozinho da embalagem amarela No lado aqui Porque a gente não vai por água não vai por nada Tem um cheirinho bom? Vixi Maria tem um cheirinho forte hein Cheirinho de carne Vai fi Nossa que cheiro ruim E agora é simples nós vamos tirar a nossa batatinha guruguru Molha um pouco no ketchup Molha um pouco no pozinho consomê e come Vou pegar por aqui ó Essa bolinha aqui ó Nossa Ai meu Deus vai quebrar Eu tô com receio deixa eu pegar mais aqui para não quebrar Olha logo olha o tamanho da minha batatinha Não colou não eu consegui descolar fácil Ae olha o tamanho da batatinha Ai meu Deus Ah Quebrou a bolinha Vou experimentar a bolinha então Itadakimasu Molha no ketchup No ketchup Molha no pozinho aqui também Parece um bolo não parece batatinha não Olha o tamanho Lembrei de uma dica que deram nos comentários É Tá meio maçudo agora Mas é porque a gente não tirou da forma Eu lembro que alguém falou Desculpe não vou lembrar o seu nome Falou assim que quando coloca alguma coisa no forno Tem que desenformar logo Porque senão fica meio maçudo assim Ou fica úmido Poxa vida Eu tinha que ter feito e ter tirado Lembrei do seu comentário mas não lembrei de fazer Então se você for fazer esse doce não faz como o nosso Já tira logo na hora que ficar pronto Mas toma cuidado para não se queimar hein Que saiu bem quente no forno Vou agora só com o pozinho Deixa eu ver se é bom só o pozinho Tem gosto de nada Ah tem um gosto bem fraquinho Nossa é bom que não é tão forte né Eu pensava que esse pozinho era mais forte Tem um sabor bem fraco de batatinha Não parece E eu gostei mais do molho Molho não Do pozinho Consomé É que ele é mais salgadinho Também gostei do pozinho Mas é que eu achei Que isso aqui não é batatinha não Isso aqui é tipo um bolinho Pãozinho sei lá Esse daqui é exatamente para aquela pessoa do comentário Que fala Ai como é que vocês aguentam fazer esses docinhos Que demoram horas para fazer Esse daqui é bem rapidinho de fazer E é gostoso Dá para comprar mais de um e fazer mais de uma vez também E essa Kuru Kuru Potato Nós compramos no supermercado E pagamos o valor de 150 yenes Em cada uma Aproximadamente 5 reais Tá caro? Hummm barato né? E aí o que você achou da Kuru Kuru Potato Essa batatinha assim toda espiral e gigante Você já viu alguma batatinha tão comprida como essa? Se você gostou desse vídeo clique em gostei Adicione esse vídeo seus favoritos e compartilhe com seus amigos E se você ainda não é inscrito no nosso canal Nós temos vídeos toda terça, quarta, sexta e aos domingos também com Será que isso funciona? Então inscreva-se, ative o sininho e não perca mais nenhum dos nossos vídeos Mata né? Bye bye Kuru 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 Ah faltou falar ó, veio um copinho também Copinho? O nome disso agora é copo minha gente Esloga para presidente para mudar o nome das coisas Se a língua é portuguesa A gente fala o português, não fala brasileiro né? Não fala brasileiro Não fala português A gente fala gramática brasileira ou gramática portuguesa? Gramática da língua portuguesa? Ah Entre parênteses Brasil Pausa para o Sod Limpeza, Sod é limpeza viu? Tchau 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 Tchau